Como é que é feito isso aí? Nós temos um mapa de déficit habitacional no estado, nós estamos qualificando hoje por déficit e por renda, esses empreendimentos de construção. Nós temos um mapa de necessidades habitacionais, esse primeiro grupo de construções vai se concentrar em 30 municípios do estado de São Paulo. Em cima dessa definição de déficit, nós fazemos esses chamamentos para as construtoras, para ver quais são as construtoras que já tem terreno naquela localização, que já tem algum projeto aprovado, que já tem alguma qualificação aprovada na Caixa Econômica, na Casa da Vida ou outro programa para que eles tenham financiamento. Então, em cima desse mapa de construções que as construtoras já estão programando, nós elencamos as unidades que interessam para cobrir esse mapa de déficit habitacional do estado e aí damos o subsídio para os fundos mutuários, diretamente com mutuários. Esse recurso vai para a conta na Caixa Econômica desses empreendimentos e eles são liberados para os mutuários pagarem por sinal de entrada nos apartamentos. Basicamente, é uma unidade de dois quartos, em torno de 47 ou 50 metros quadrados, cada construtora tem alguma particularidade de construção, mas basicamente são casas ou apartamentos com esse perfil mais ou menos de utilização. déficit habitacional, nós temos algo em torno de um milhão e poucas mil habitações no estado como um todo.